Salve rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o belga E rapaziada, hoje eu vou estar mostrando aqui minhas config Tem muita gente pedindo, tá ligado? E eu vou estar mostrando minhas config aqui pra vocês E é isso aí rapaziada, obrigado pelos 700 inscritos E agora alcançar os 800, né? É nóis